Olha, já tá no ponto, gente, ó, como é que fica, bem grossinha, só que é um grosso, tá vendo, ó, mais uma mexidinha e já vou desligar. Ele é um brigadeiro bem mole, tá vendo, ó, já tá no ponto, tá, já vou desligar, porque a hora que ele esfria, ele endurece, se vocês olharem, a hora que vai esfriando, ó, ele dá uma engrossada, se eu colocar muito, muito duro, ele não vai despejar dentro do bolo, aí esse é o ponto, ó. Vou desligar já, aí vou dar uma boa mexida nele. Obrigado. 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 Obrigado.